Essa é a letra mais difícil do mundo Fazendo um barabere Assim, ó Barabarabará Perê, perê, perê Barabarabará Perê, perê, perê Barabarabará Perê, perê, perê Era a letra mais difícil do mundo Fazendo um barabere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Barabarabará 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 Vamos a três, vai! Barabarabará 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 Barabar 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 Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Teu quadra é diferente Tenho certeza que vai criar a sua mente Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Pela Lex Sober Unfazido, bara, bere O da fio Para, 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 peri, 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 peri Para, 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 peri, peri, peri Ela vem que nasce, ela tem um para me Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.